Felipe Alvorim João Gomes tá na voz Sinceramente, que viagem louca Ela nem esperou o oi sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente Cê gosta de confusão, eu não Não te prometi amor, eu só zero emoção Paixão, claro que se tu quiser eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom Me liga se não inventar de usar o coração Som e não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do bolo Faz teu nome, ó daí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo Som e não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo De novo Cê sabe que eu sempre te espero, né? Cê roda, cê roda, cê roda Mas cê para aqui Sinceramente Que viagem louca Ela nem esperou o oi sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem lupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente Você gosta de confusão Eu não Não te prometi amor Eu sou zero emoção Paixão Para tu se tu quiser Eu não me calo Pouco saudade, tá bom Liga se não inventar de usar o coração Som e não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo Liga se Deus Liga se Deus Liga se some Não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do bolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo De novo, de novo, de novo É isso aí Vim pra minha cama de novo João Borges Filipe Auri Tá preparado? Chama A pressão começou, viu? Segura Liga se Deus Liga se Deus A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar Você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria Nasceu pra mim Mas se a gente se ver Vai dar merda Eu não controlo tesão E você vai querer de novo Te olho no olho Mas que foda sincera Te dando vários tapão E você sentando com gosto Se tudo que vai volta Isso te assustou Te conforta de baixo pra cima E você pedindo Bora, 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 bora Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome Arranhando respostas O que bota, que bota O que bota, que bota O que bota, que bota Olhos que ia te pegar Bem do jeito que tu gosta O que bota, que bota Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome Arranhando respostas Que bota, que bota E no salinho de sempre Ele mesmo, viu Nexibis Nexibis Sente essa vibe Ai, o DJ A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar Você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria Nasceu pra mim Mas ei, se a gente se vê Vai na merda Eu não controlo o tesão E você vai querer de novo Olho no olho Mas que foda sincera Se eu disse mar pra paz Hoje eu só quero que jogue Bora, bora, bora Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome Arranhando respostas O que bota, que bota Que bota, que bota Com os que a te pega Vem do jeito que tu gosta Oh, que bota, que bota Bota, que bota, que bota Com os que a te pega Vem do jeito que tu gosta Ah, é o Ludmilla P.K. 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 Black Cid Black Cid Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pôr pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia Hoje é dia de bebida fácil Que cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.A. é meu Hoje é dia de bebida fácil Que cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.A. é meu F.A. é meu Felipe, amor Esse B.A. que beija bem Que faz bem Que faz daquele jeitinho bem Eu não deixo pra ninguém Esse B.A. é meu Deixa pra mim Quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar, perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa Que cigarro vagabundo Que veja qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa Que cigarro vagabundo Que veja qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Ah, esse B.O. é meu Black C.P.S Black C.P.S Começa a cachorrar, já vem Vai, vai, vai Vai demais, vai Lembra aquele cara que te deu tapa na cara Que pegou na cava gada E sua perna tremeu Ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce que eu 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 des Eu te peguei, fiz as pernas tremer, conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremer, conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Meu, aquele cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada e suas pernas tremeram, ele sou eu Desce com o show, estendeu? Olha o cara que te comeu, ele sou eu Esse cara sou eu Não dou confiança pra ficante, mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance, nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida, hoje eu sou filhada Chega minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou e eu levo a culpa De dez mulher que me aparecem, você é maluco Ai, 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 que me dá que vença Tô voltado, rodou na tcheca Ai, 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 que me dá que vença Tô voltado, rodou na tcheca Ai, 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 que me dá que vença Tô voltado, rodou na tcheca Ai, 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 que me dá que vença Tô voltado, rodou na tcheca Black Cediz É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Prontar pro vulto, por quê? É o rei do sexo bruto Safara Cachorra Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra Safara Cachorra Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto Eu gosto Pede o tente da Maria Queixa Eu gosto Assumir o relacionamento Não gosto Pego doce Eu tô apaixonado Eu gosto É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Prontar pro vulto, por quê? É o rei do sexo bruto Safara Cachorra Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra Safara Cachorra Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto Eu gosto Pede o tente da Maria Queixa Eu gosto Assumir o relacionamento Não gosto Pego doce Eu tô apaixonado Eu gosto I'm gonna ligou I'm gonna ligou I'm gonna ligou Essa é pra quem quer falar de amor Basta essa guarda, joga a toalha Vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado que eu te abrigo Em meu corpo pelado Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar, usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar os planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa amadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa amadura Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar, usa pra beijar Eu tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa amadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa amadura Parece que eu ainda te amo Parece que você gosta de brigar Só porque toda vez que a gente briga a gente faz gostoso Mas essas brigas tá acabando nosso relacionamento Bora ficar só com a parte do fazer gostoso E eu achava que era um malvadão Até você tomar de assalto o meu coração Eu não botei fé, tu me deu balão Várias no meu pé e eu comendo na tua mão Tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Faz de mim teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu, eu só quero tu E assim ó, tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Grita assim ó, tu faz de mim teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Eu traz pra mim o seu corpo, no Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Filipe Amorim Filipe Amorim O seu nome telefone na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem pra ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligar, cobrar ou aceitar Não vou brigar ou atender Vai no orelhão, é só discar Não finja que já me esqueceu Sabe de cá, meu celular Não finja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, 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 pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar E eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se me tratar desse jeito e você fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Sabe de cá Meu celular Não pinja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar De pega, pega, pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem picar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Isso não é uma música, é um poema Poema de quê? Ligar pro meu celular É só ligar a cobra Ligar pro meu celular 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 Ai caralho 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 Minha esquerda sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa, nós sempre se acerta Porque o nosso plot, plot, plot é demorado Hoje vai ser roupa no chão Eu e você além do colchão Veio cheia de tesão Que eu tope que cachorrão Te pego de quatro, é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebalado e o teu gemido safado Ai caralho, te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebalado e o teu gemido safado Ai caralho Ai caralho, ai cariça, ai cariça, ai cariça, ai cariça, ai cariça, ai cariça, ai cariça Acaba com a minha vida Acabar com a minha vida Lucas Marquês Felipe, Amorim, Hugo e Guilherme Black CDs Olha, nem tudo que foi, deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e empreendendo Volta que eu te amo Volta que eu te amo Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não tocando Amor com quem eu te amo Olha perdendo e não tocando e não tocando Ent processando e não tocando Eu tôindo no tempo Ou eu trabalhando Olha perdendo e não tocando Até jáably Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se é minha hora eu vou subir Porque tem muita grana me esperando Eu não posso ir trabalhar, peguei de majuca Tu solta na sala, te deixa maluca Te deixa sem nada, te deixa sem falar Eu tenho certeza que sempre fica sem graça Quando o tesão passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já botei mais de uma vela Que a minha distração Não é que se desce Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se é minha hora eu vou subir Porque tem muita grana me esperando Eu não posso ir sair Eu tentei te esquecer, mas não deu O tesão foi mais forte que eu E de novo nós se envolveu Não tem como negar, fodeu Tata, eu quero ver o seu corpo no nosso hit do AP Tomando um Red Bull Mandei vir na guilê Com uísque e salo Hoje eu pré-preparei Estrutura pra tu Então vem com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bateu, bate com a cor ahora, com cara e malvada Com um sorriso e cabelo na pete, pete, bate, bate, pate Toma e você bateu, bateu e calvar, bateu e tsujikova Toma, 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 bota, bota Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era maceta de fé, sem fita gamada, era final de baile né Ela me levou pra casa, era maceta de fé, sem fita gamada Só que aí ela me mostra umas paradas muito loucas, novidade Mas pra ela parecia bem normal, tipo Prendendo a pepeca no bar 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 Só que aí ela me mostra umas paradas muito loucas, novidade Mas pra ela parecia bem normal, tipo Prendendo a pepeca no bar 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 As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tenta entender que querendo é poder E se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós Pra consertar Pra consertar o que eu errei Pra te mostrar que hoje Eu sei que Só você Sabe amar E sobre nós O que eu desejo Só você pode me dar Leque se Deus Leque se Deus Ah, se ela voltasse Viu, cara de dinheiro Ah, se ela voltasse Não errava nunca mais É só pra relaxar Viu Acende, cruxa Vem de som Leque se Deus Leque se Deus Eita, meu amor Vai sentando assim Pra mim Gostoso Bem no macete Que eu vou Botar, botar, botar Tô senta, vai Senta, vai Senta, vai Leque se Deus Olha a gama Na minha pegada Piranha Tu quer sentar pra mim O copo entrou E onde é que vem Que eu tô afim Que morre na delícia Sentando nesse Vou te chamar de vida Mas só não vai se apaixonar Tu vai fazer o que, hein? Eu vou ficar Gostoso Gostoso Eu vou sentando assim pra mim Gostoso No macete Que eu vou Botar, botar, botar Eu vou ficar Gostoso Tô vai sentando assim pra mim Gostoso No macete Que eu vou Te fazer pirar Tô vai sentando assim pra mim Gostoso No macete Que eu vou Botar, botar, botar Eu vou Gostoso Gostoso Tô vai sentando 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 assim Bem gostoso Que eu vou Botar, botar, botar Leque se Deus Se prometer Eu tenho que cumprir, viu? Vai sentar mesmo, vai Jura? Acredita Love Badly Leque se Deus Leque se Deus Sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanpiques? Com você eu tive o meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Vou cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo Sinto no peito Tua impressão Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus O jeito de viver Pagão Quantas coisas aconteceram Em pouco tempo Quantas confirmações Tivemos nesses meses Eu comi a planta Virou sabia lá no rush Contava com planta de história No carro Nós sabe viver Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanpiques? Com você eu tive o meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou Com essas fanpiques? Com você eu tive o meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Só com você, com você, com você Diz que me ama, vai Black Cidês O rei da qualidade Me deixa sem ar, me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Oh, morena, eu diga quando você vem Não aguento mais Preciso matar essa saudade Não me teste, você sabe do que sou capaz Eu faço uma loucura Vou te convidar pra uma aventura Algumas coisas o tempo não cura Você não mensura O bem que você me faz Cigana, você me olha E sempre pede pra eu assumir O controle do leme Me chama pelo nome Prestes a chegar lá Sempre tem fome Eu tento acompanhar Na bestia nessa eu digo Paciência é tanta energia Nem ciência pode me explicar Me deixa sem ar, me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar Eu sei que vai gostar da vista Me deixa sem ar, me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Tava no vale parado Olhei para ela, pensei Fazer um esquema aqui pra ela Você quer pra ela, viu? Tava andando de quebrada Sendo o centro da cidade Quando se resolveu Dá um salve pelo meu rádio Eu já tenho compromissão Mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você acima E pertinho de mim De manhã, de madrugada Te quero também de tarde Quando nós ficamos juntos Somos inimigos do fim Sabem que eu sou correria Em todas as quilometragem Independente, mag, se quiser Eu tô afim Totalmente apaixonado Romântico Querendo aquele love Para romanciar, viu? Eita porra, vai É o Caio Filipe Filipe Auri O que é o Caio Filipe Auri? O que é o Caio Filipe Auri? Filipe Auri Ontem eu sei contigo, viu? Sonhei, foi Te vejo Em meus sonhos mais lidos e belo Uma moça bonita do olhar singelo Com corpo moreno Com fogo na mente, consome meu corpo Me deixou com peste Colocando, pano, pano, penetrando Encaixando, pano, pano, encaixando Colocando, pano, pano, penetrando Editoral, encaixando Encaixando, pano, pano, pano Colocando, pano, penetrando Encaixando, encaixando Te vejo em meus sonhos mais lindos e belos Uma moça bonita do olhar singelo Um corpo moreno com fogo na mente Te vejo em meus sonhos e meu corpo me deixou contente Colocando, colocando, penetrando, trontando, encaixando Eu colocando, colocando, penetrando, vai, vai Encaixando, encaixando assim, ó Eu colocando, colocando, bota, penetrando, penetrando Encaixando, colocando, para, encaixando Nexidez O rei da qualidade Se tu me queres, não se engano, é porque tu me queres Se tu sabe disso, então senta, cachorra Vem assim, vem Porque tu dificulta Inventando Desculpa Se no final da noite a minha boca tá lá Lexidez Aí nós mete o louco Meu quarto gelado e tu pegando fogo Gritando bem alto pra mim vai gostoso, vai gostoso Lá, 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 lá Na madrugada, você pelada Pedindo bota Eu vou botar Que delícia Você pelada Eu vou botar Ela me liga Eu vou botar Na madrugada Você pelada, pedindo bota, eu vou botar Você pelada, pedindo bota, 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 eu vou botar Aí pra cantar comigo esse russo Aí nós mexe o louco Meu quarto gelado e tô pegando fogo Fritando bem alto pra mim vai gostoso, vai gostoso Você pelada, pedindo bota, pedindo bota, 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 eu vou botar Na madrugada, você pelada, pedindo bota, eu vou botar Que boncada, hein? Silêncio, por favor, que agora vai começar o... Leque-se Deus Do amorosa, cruza os braços no ombrinho Eu lanço ele pra frente e desce bem devagarinho Eu dou uma quebradinha e sobe devagar Se eu te boto maluquinha, um tapinha eu vou te dar porque Só o tapinha não dói Só o tapinha não dói Vai, clamorosa, cruza os braços no ombrinho Eu lanço ele pra frente e desce bem devagarinho Eu dou uma quebradinha e sobe devagar Se eu te boto maluquinha, um tapinha eu vou te dar porque Só o tapinha não dói Um tapinha não dói Um tapinha não dói Só o tapinha não dói Um tapinha não dói Um tapinha não dói Um tapinha não dói E seu cabelo eu vou puxar Sua boca eu vou beijar Admirando essa bundinha maluquinha pra apertar porque Seu cabelo eu vou puxar Seu cabelo eu vou puxar Sua boca eu vou beijar Admirando essa bundinha maluquinha pra apertar porque Vem lá Um tapinha não dói Um tapinha não dói Um tapinha não dói Um tapinha não dói Na novinha Na seta Na sequinha Bota tudo Na novinha Na seta Na soquinha Bota tudo Na novinha Tu tá fazendo entrepenteice Hoje eu quero que se foda Arremessa a tocha é treca Do meu pão garoto Vai fodendo com força Cê tá no confuso É bola do confuso Hoje eu quero que se foda Na seta Na sequinha Bota tudo Na novinha Na seta Na sequinha Bota tudo Na novinha Black Cedis Cada vez que eu dou pra ele Meu tesão é todo mundo Por isso eu dou de novo Eu dou de novo Segura Minha Segura Coração Eu dou de novo Eu dou de novo Eu dou de novo Eu toda vez que eu boto nela Meu tesão é cabuloso Por isso boto de novo De novo E não senta malandra Não se apaixona Chora não viu filha Então senta malandra Não se apaixona Enquanto eu tô sentando Toda vez que eu dou de novo Toda vez que eu dou pra ele Meu tesão é cabuloso Toda vez que eu boto nela Meu tesão é cabuloso Por isso eu boto de novo De novo De novo Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis Com você do meu lado Provando daquele fruto proibido Eu tô preso Já tenho tempo Acorrentado Nesse sentimento Brigando comigo mesmo Mas perdendo Pro meu próprio argumento Tento esquecer Ai, 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 ai Mas não dá Minha mente me faça lembrar E com a porrada de fogo Que a gente tem Nem jogando o oceano Apaga Vem chegando de novo assim Tô jogando pra cima de mim Só tem hora pra começar Faz gemendo gostosinho Tô batendo de um aqui Só tem hora pra começar Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Felipe Comori Tento esquecer Ai, 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 ai Mas não dá Minha mente me faça lembrar E com a porrada de fogo Que a gente tem Nem jogando o oceano Apaga Vem chegando de novo assim Tô jogando pra cima de mim Só tem hora pra começar Faz gemendo gostosinho Faz gemendo gostosinho Tô batendo de um aqui Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Felipe Corpore Corpore Black C.D.S. Black C.D.S. Ela vem por cima Faz o job Pega tudo o que tem Faz o passe impressionante Pra sentar Essa mina Então faz macete com essa raba Bebê Empina tudo pra ver Te mostro como ti Boto firme Quando tu Pica Pica Senta a bola Por cima Duva gostosa Não é picar Mostra que a mina Goste quanto Pica Senta a bola Por cima Tu para os dois Não é picar Mostra a mina Goste a bola Por cima Duva gostosa Não é picar Mostra que a mina Não é picar Black C.D.S. Black C.D.S. Filipe Amorim Filipe Amorim Filipe Amorim É bem por cima Faz o job Pega tudo o que tem Faz impressionante Acertar Que essa mina Tem Não faz macete Com essa raba Bebê Empina tudo pra ver Te mostro como ti Boto firme Quando tu Pica Senta a bola Por cima Duva gostosa Não é picar Mostra que a mina É picar Mostra que a mina Senta a bola Quer pipa Tu para os dois Não é picar Mostra que a mina É picar Black C.D.S. Esse pego, agora em mim Caiu o DJ, e o Rui Gravando tudo, caiu o DJ Aqui no vazio em seu José Quarto mesa lotada, agora em mim Não é que se deu Só você que tá sofrendo, tá chorando Segura assim ó Todo dia do meu parto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela A cabeça, a sua imagem No meu peito, a vontade De ser o homem dela Eu de volta pro trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Quando minha alma extravasa Não suporta a vontade Não suporta a vontade Não suporta a vontade De fazer amor com ela Não suporta a vontade Não suporta a vontade E fazer amor com ela Essa aqui pode preparar a dose Quem não tá sofrendo vai sofrer agora Não existe esse homem Não existe esse homem que não chore com essa música Se eu não conseguir cantar é porque eu chorei Não é que se diz Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é o amor As noites mais escuras O bares nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho A falta de carinho E marco nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro que eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro que eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Olha você De onde as placas Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza Nóia Mas evita a molha Tá eu não perceber Se você já não me ama Me desvada agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz Enfim que sou teu Se ainda existe amor Pegue em minhas mãos E me diz Então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu me fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor Que você dedicou Sempre a mim Eu sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se não lhe tem O bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minhas mãos E me diz Então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz Enfim que sou teu Muito obrigado Boa noite Tchau Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs A bandidona chegou Falou que é zero emoção Não tem sentimento Não se envolve não Conheceu meu lado Bruto Safado Sem vergonha Ela disse Eu quero E eu disse E ela que é zero emoção Basta Black CDs Black CDs Música Se eu deixei de ser bandida, minha rebolada corre só pra ti, só pra tu, ela senta, ela quica Vou tocar vai, arrumou voltar pra vai, que eu deixei de ser bandida Minha rebolada corre só pra ti, só pra tu, ela senta, ela quica Música 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 Música